Ele dá entrevista pós-jogo, eu não tava pensando em mais nada, me passou a história da minha infância, quando eu jogava videogame, e eu queria lá no modo carreira, fazer minha carreira e ser um jogador de futebol, estreando em Wembley, fazendo gol, eu não tava nem pensando mais, ele fala, por isso que talvez eu ganhei o segundo gol. É fazer aquilo que já tá inventado. Eu sou a favor de tudo, mas acho que essa seleção precisa de um pouco mais de organização, e dentro dela, que os jogadores tenham liberdade. Então o Dorival organizou, colocou cada um no seu lugarzinho, acho que foi importante. Comentaristas exaltam Danilo, capitão da seleção brasileira, pro desempenho, pro retorno da seleção, de bons jogos, e também Sabinho, que foi o início do gol do Brasil, principalmente Hendrik, o grande jogador desse Brasil-Inglaterra, que deu a vitória ao Brasil. Antes, deixe o seu joinha, o seu gostei, se inscreva pra ajudar o canal, pra dar uma moral, e vamos ao vídeo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Mas a CBF divulgou, e a gente mostra pra você. Na frente, faz o que quiser, vai pra cima, improvisa, se me próximo, acreditando, confiando, indo pra cima. Vamos para o gol, agora primeiro, volta todo mundo, se ajude. É a nossa missão, galera, é a nossa missão. Muita vez, de fora, a sensação que dá, que você quer uma seleção sem sangue, sem orgulho, sem brilho, porra, não é possível que não mexeu com nenhum de vocês. Não é verdade, cara. É verdade isso, Paquete, tá com uma seleção sem brilho, sem orgulho, não é verdade. Quanto tempo você ficou agora sem ser convocado, você não queria estar aqui, não é verdade? Rafa, é verdade isso, é uma seleção, porra, você passou o perrengue, vai chegar 34 anos, a primeira convocação, você vai jogar aqui sem brilho, sem orgulho, porra. Como é que é? DG? Eu não DG, porra, sua família. A emoção da sua família com a sua convocação lá. Você chegar aqui e não jogar com orgulho, mostrar pra todo mundo, com sangue, com orgulho, caralho. Não é verdade, essa seleção tem muito brilho, muito orgulho, rapaziada, muita fome, muita sede. A interpretação lá de fora também depende do que a gente faz. A gente pode falar, a gente pode dar entrevista, pode postar, pode fazer o que for, mas quando a gente fala com mais força mesmo, a nossa força é bem agora, no quadrado verde. Não tem outro lugar que a gente fala com mais força. Muito bom aí. O Danilo não tem discurso de ódio. O Danilo não tem eu, nós contra eles. O que o Danilo diz, olha, a percepção é de que nós não gostamos de estar aqui, que nós não temos orgulho, ele não aponta dedo pra ninguém. Que virou uma prática, de forma geral, no Brasil, de uns tempos pra cá, de ter um nós contra eles, ódio. O Danilo não tem ódio. O Danilo prega e mexe naquilo que é fundamental. Cara, ser jogador de futebol, a vida de jogador de futebol, ela não começa quando você estreia no Juvenil. Ela começa lá atrás. É a infância roubada, a adolescência roubada. E os filtros que você passa até ser jogador de futebol profissional. Exatamente. E o Danilo, o que ele prega é, ele não diz assim, vamos calar a boca desses críticos. O que ele diz? Vamos mostrar lá dentro. Sim. Vamos fazer lá dentro. Dá uma olhada na frase do Danilo, que a gente filtrou, de uma entrevista que ele deu no pós-jogo, pra TNT Sports, falando sobre o trabalho com o Dorival Júnior. Eu acho que no futebol, às vezes, é fazer aquilo que já está inventado. Eu sou a favor de tudo, mas acho que essa seleção precisa de um pouco mais de organização, e dentro dela, que os jogadores tenham liberdade. Então, o Dorival organizou, colocou cada um no seu lugarzinho. Acho que foi importante. Não tem ódio. E foi aquilo que eu falei, sobre a questão do que o Dorival propôs pra essa seleção. E aí, algumas frases me chamam a atenção. O do Dorival. Sem a bola, pode jogar. Faz o que vocês quiserem. Uma bola. Uma bola, quer dizer, faz com você. Um imprevisto. Aquilo que é diferente. Sem a bola, todo mundo posiciona e nós vamos marcar o que tem que fazer. O do Danilo me chama a atenção. A gente não precisa falar. A gente não precisa debater. Lá dentro do quadrado verde, ele usou isso. É o campo de futebol, a nossa resposta está lá dentro. Isso, pra mim, é o verdadeiro jogador. É o verdadeiro líder. É assim, ele já tinha ido muito bem na entrevista que antecedeu o jogo, inclusive, ao falar sobre os crimes cometidos pelo Robinho e pelo Daniel Alves. E agora, na linha do jogador, não ficou incitando ódio, nós contra eles, vamos calar a boca dos críticos e não sei o quê. Não, vamos trabalhar. A gente tem orgulho de estar aqui. E o Dorival é a mesma coisa. Muita gente, às vezes, critica porque pode achar que ali tem um simplismo do Dorival. Dizer, pô, com a bola, vamos fazer o que é sem a bola. O simplismo é ali, naquela hora, ali, tá pra entrar em campo. Antes, foi muita coisa passada. Exatamente. Tem um outro porém aí. Eu nunca vi falta de vontade. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Apesar de todo esse contexto do vamos lá, esse ambiente de vestiário, acho legal, você motivar, se chamar a família do outro, você falar do orgulho de estar ali, acho bonito isso. Mas eu não via isso. Não, nunca houve, mas muitas vezes você cruza com gente na rua que fala, pô, esses caras não estão nem aí, esses caras... É porque tem uma percepção, porque... Ele usou a expressão correta, né? Uma percepção. É uma percepção. Eu acho que isso vem muito da questão da mudança mesmo do mercado do futebol, né? Muitos torcedores que se acostumaram a torcer pela seleção brasileira viam o cara que ia vestir a camisa 10, a camisa 8, a camisa 7... Jogando no domingo no campo. Jogando no campo, jogando no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, no Beira Rio, no Olímpico. E hoje isso é diferente. Então, há esse distanciamento realmente. Nem todo mundo acompanha os campeonatos lá de fora, vê esses caras se destacarem lá. Tem vários jogadores. E isso não é um fenômeno recente no futebol brasileiro. Roberto Carlos foi um dos maiores laterais da história do futebol. E ele era muito criticado no Brasil antes do título de 2002. Enquanto ele não legitimou a carreira dele com o título de 2002, ele era muito criticado como se ele fosse um jogador comum. E era um craque da lateral esquerda. E quem vê a gente perdendo para a Croácia? Quem vê a gente perdendo para a Bélgica? Quem vê a gente... Perdão, Sérvia. Quem vê a gente na Croácia? Quem vê a gente no momento em que a gente está, nas eliminatórias, fica se perguntando que seleção brasileira é essa. Mas também, quem vê a gente vencendo a Inglaterra, passa a ter um outro funcionamento. Passa a gente no orgulho do torcedor. O Luiz de la Fuente, na coletiva dele, em vários momentos ele vai deixando isso claro. Ele sabe quem ele está enfrentando, ele sabe o que significa um jogo como esse. Ele tem uma Eurocopa pela frente, o Brasil pode não ter nada a ver com esse contexto. E os amistosos contra sul-americanos normalmente não trazem o mesmo nível de enfrentamento, ou pelo menos características não são parecidas com o que eles vão enfrentar. Mas se olha para o Brasil, se olha diferente. Veja a coletiva do técnico espanhol. É o décimo partido que joga un España-Brasil. Na história do futebol espanhol, é o décimo partido. Fijaros se é um partido importante. O damos uma importância, como são todos os partidos, mas evidentemente é um rival que te faz ponerte todas as galas. Poder ser perfectamente uma semifinal ou uma final de um campeonato do mundo. Então, o vamos afrontar como todos, sabendo, sendo conscientes da importância que tem para a melhor que estava comentando anteriormente, para o futuro nosso. Porque miramos sempre um pouco mais além. É um partido contra o Brasil. O afrontaríamos com toda a entereza e seriedade de qualquer outro rival. São cinco vitórias do Brasil, duas da Espanha, dois empates. É aquilo que o Paulo César falava ainda há pouco. Daqui a pouco, a gente vai para o nosso torneio continental, a gente vai para as nossas eliminatórias, a gente vai para uma realidade, vai voltar a se encontrar mais tarde, amistosos, quem sabe, com europeus, mas deixa algo agora. Isso é importante para o futebol brasileiro. E vocês vejam como é importante você enfrentar adversário de primeira prateleira. Suponhamos, suponhamos, que o Brasil tivesse feito tudo o que fez no jogo de sábado, mas o adversário fosse de segunda ou terceira, de terceira prateleira. Todos os comentários nós abriríamos dizendo o seguinte, não, tem que lembrar também que a seleção não é uma seleção que exija tanto. Então, os movimentos do Brasil foram feitos demais. Mas não, o Brasil jogou contra a Inglaterra e vai jogar contra a Espanha. É o que está acontecendo com a Argentina, mas a Argentina não está precisando de prova de vida. A Argentina está em outra situação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, acho que semana passada eu estava aqui na seleção, alguém disse que, porra, mas vai começar lá contra a Espanha e a Inglaterra. Inglaterra e a Espanha, a melhor coisa é que tem, para os jogadores, para o técnico. O jornalismo é uma fábrica de poréns, né? A gente vai lembrar do que aconteceu em 1990, quando a seleção brasileira volta daquela Copa desastrada, desastrosa, e consegue se reunir em torno do Falcão e de uma nova ideia. Isso com uma proposta de renovação. Vamos renovar o futebol brasileiro, né? Vamos trazer o que nós temos de talentos, vamos mexer com isso. E a gente toma 3x0 da Espanha. E aí, era o primeiro jogo do Falcão. E aí, todos também ganham um outro ponto de vista. Então, é legal. Não é só o futebol que você pode achar nessas partidas contra grandes seleções, e a nossa é uma grande seleção também. É você dar prova de vida. É você mostrar que tem alguma coisa ainda para mostrar. É mostrar que você tem uma nova geração chegando, que o Brasil não para de produzir talentos. E aí, quando você olha para o Hendrick, o Hendrick foi importante também por isso, para nós. Porque a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Vinícius Júnior, a gente tem jogadores que a Europa já está vendo. Mas, ouve-se falar do Hendrick, mas ninguém sabe exatamente quem é esse menino. O que ele é capaz de mostrar ainda para o futebol mundial. Passaram a se interessar mais, porque, na verdade, por uma dessas situações que o futebol te propicia, ele faz o gol que garante a vitória. Mas, imagina se o Brasil sai com 2x0, dois gols dele. Poderia ser, sim. Ele mesmo confessou que ele estava pensando no gol que ele fez, o que é totalmente natural. Ontem, eu estava ouvindo o Gerson na Rádio Tupi, o nosso querido canhotinha de ouro, numa daquelas passagens de rádio, ele está falando, vamos com calma, menos oba-oba, porque o menino que fez o gol é o mesmo que perdeu o gol depois. Então, a gente precisa ter calma e cuidar desse menino, cuidar da cabeça dele. Não dá para dizer que ele jogou muito, ele fez o gol, isso foi importante para ele. É um passo só. Tem que ter cuidado, cara. Mas a gente vê um entorno diferente, né? Nas palavras, na forma com que ele dá entrevista pós-jogo. Eu não estava pensando em mais nada. Me passou a história da minha infância, quando eu jogava videogame, e eu queria lá no modo carreira, fazer minha carreira, ser um jogador de futebol, estreando em um embre, fazendo gol. Eu não estava nem pensando mais, por isso que talvez... Ele fala, por isso que talvez eu errei o segundo gol. Porque eu não estava pensando em mais nada. Só que a naturalidade com que ele traz esses acontecimentos é diferente. É um cuidado diferente. Você vê que ele já tem uma preparação diferente. Claro, 17 anos, é um menino... Adolescente, né? É um adolescente. Só que aí você traz um outro jogador que, do nada, é titular do PSG. Não, o Henrique está falando de Bob Schalton. Entendeu? O Henrique estava falando... O Heraldo. E aí, hoje, eu estava vendo só para mostrar o que eu estou querendo dizer. Os caras têm memes do Beraldo, ele rindo durante o jogo. Do hino nacional. O cara fala assim, como é que um cara de 20 anos, que saiu agora de Cotia, fez poucos jogos pelo São Paulo, chegou em Paris, o cara joga sorrindo. Eu estou com o hino nacional, cara. Ele está rindo. Que planeta eu estou? É verdade. Aquela brincadeira que fizeram com quem lá, acho que foi da... Fabrício Bruno? Não que ele... Com o cara lá que era... Esqueci agora. Não. Foi um jogo do São Paulo que ele fez com... Acho que foi no Palmeiras de São Paulo. Enfim, que ele enfrentou, deu risada e tirou sarro. Enfim, que preparação é essa? Então, por isso que aí a gente vai voltar lá atrás, que o BC fala muito, muita gente fala. Preparação, base, estrutura. Pura. Isso é muito importante. Por isso que a gente vê diferentes atletas de 17 e 17. Existem situações e situações. O Hendrik é uma, o Beralda é outra. É, outro preparo. Posso só falar de outro jovem? Claro. Você queria falar do Savinho, por favor. A gente, talvez tenha... É claro, o Hendrik chamou toda a atenção, o Andreas merece os louros pelo passe, mas quem puxa os dois contra-ataques, tanto do primeiro gol, quanto do gol que o Hendrik perde, é o Savinho pela direita. E é um jogador que tem feito um grande campeonato espanhol, jogando pelo Girona. Ele nem tem jogado mais pela direita, joga muito mais pela esquerda do que pela direita. E é bom, né, Rodrigo? Esclareça que ele está no Girona, não é porque ele foi comprado pelo Girona. Ele é do Grupo City. Ele pertence, exatamente. E foi emprestado ao Girona, e tem chance de jogar no City na próxima temporada. É que a firme é grande, né? Aliás, até o Paquetá seria um jogador do City, se não fosse, hoje, se não fosse aquela questão da suspeita de manipulação de resultado. Fala-se que ainda está no radar. Ainda pode ser. Então, assim, a gente falou do Rafinha, né? Do jogador desse cara para dar amplitude pela direita, mas que acabou não indo tão bem tecnicamente no jogo. O Savinho pode ser esse cara. Ele foi um jogador, para mim, que, de uma forma silenciosa, ele foi fundamental nos dois lances de maior perigo da seleção brasileira na segunda etapa. É verdade, no gol ele participa ali, ele tenta tocar a bola, mas a bola, o escape é de alguma forma com ele ali. E no outro lance já é uma coisa mais nítida. Ele ganha um rebote, arranca pela direita, toca no Andréas, o Andréas serve o Hendrik. E o passe do Andréas é sensacional. Não, é fabuloso. No primeiro tempo, tem um passe do Paquetá para o Vinícius Júnior também, que é passe que você quer ver de jogador de meio de campo. Jogador de meio de campo não pode se caracterizar apenas por ser marcador. Olha o Savinho. Olha. O arranque. Sobre o Andréas, é importante falar o seguinte, a carreira dele não se resume à falha que ele teve na final da Libertadores. Isso é uma maldade, né, Rodrigo? O problema é essa crueldade que as pessoas têm de pegar um lance e querer transformar esse lance na carteira de identidade do sujeito. Esse lance não é a carteira de identidade do sujeito. Só voltando um pouquinho atrás, tem um lance anterior a esse, e aí trazendo aquilo que o PC falou sobre a belíssima partida do Wendel, que na hora que o Paquetá faz a finalização na trave, é o Wendel que faz essa infiltração vindo de trás, acompanhando a jogada que inicia-se do lado direito. Isso. Por quê? Onde está Vinícius Júnior? Está do lado direito. Direito. Não está aberto lá, tirando essa passagem. Exato. O Wendel inteligentemente. Aí o Wendel vai. No momento certo. Senhores, precisamos ir para o intervalo, porque daqui a pouco tem Dorival Júnior, se não parar agora, não para mais. E a seleção brasileira está se encaixando com Dorival Júnior, tomara que contra a Espanha seja um jogo ainda melhor. Deixe o seu joinha, o seu comentário, se inscreva e até o próximo vídeo.